Um ônibus de turismo com motor de caminhão roubado foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, no Nordeste Mineiro. Segundo a PRF, o roubo foi registrado há quatro anos em São Paulo. Ó, Fantônia Pessoa, ó Fantônia, eu sei que você vai contar direitinho, mas eu fico assim... Como que a polícia consegue, né rapaz? A pessoa... Quatro anos, o motor, tá, já perdeu. Agora ele, quatro anos depois, ele encontrar dentro do ônibus, que coisa inusitada. Você vai me contar como é que funciona isso, Fantônia? Pois é, Nicomédias, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Rodovidas. Essa operação é o nome maior de um conjunto de ações de fiscalização, proteção e também evitar tanto situações de risco aos usuários, como também evitar crimes. E aí, o que que acontece? Como que isso é possível? Como que a polícia consegue descobrir que o motor de um ônibus de turismo pertencia a uma carreta que foi roubada há quatro anos lá em São Paulo. Isso porque, Nicomédias, hoje a indústria automobilística, ela já produz os veículos com todo um aparato de segurança. Então, o vidro do ônibus, o vidro lateral, cada vidro tem um número de série, o vidro, o para-brisa tem outro número de série, várias peças do veículo ou de veículos têm números de séries. E esses números, Nicomédias, eles são específicos do ano de fabricação da unidade. Então, aí, quando se passa por uma fiscalização, o Policial Rodoviário Federal, ele pega, hoje a tecnologia já avançou, eles utilizam um smartphone, bem potente, com todas as informações online. Então, verifica. Escaneia. Então, verificou o ano de fabricação do ônibus, a documentação dele. Então, você sabe que o número do motor tem que estar ali, qual o número do motor que tem que estar ali. E aí, foi justamente no cruzamento dessas informações que eles vão verificar aqueles itens mais importantes, como, por exemplo, os vidros, para-brisa. Aí, vai lá no motor, que é um item importante. E quando chegaram, verificaram. Não, peraí, tem uma incoerência aqui. O número do motor não era compatível para aquele veículo. Tem uma justificativa, claro. Você pode ter trocado o motor do veículo, mas tem que ter uma documentação para acobertar aquele item motor naquele veículo. Só que aí, não tinha. E o que tinha era uma ocorrência de roubo do veículo, do qual foi extraído esse motor. E aí, é possível. Essa situação, o motor, torna de uma carreta. Depois, o Fantônio Ajusta, ele começou a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começou a travar lá o sinal dele. Na hora que estabilizasse, ele chama o Fantônio para complementar essa informação. Só que ele já deu quase que totalmente a informação, né? Ele estava só respondendo a minha curiosidade, né? Que a polícia vai lá e olha, mas olha mesmo, né? Olha em cima lá. E achou o motor que não pertence àquele veículo. É curioso isso, né? Até que não tem problema o motor não pertence ao veículo. O problema é que é um motor roubado ou furtado. Aí, aí enseja receptação e outras coisitas mais, né? Obrigado, Fantônio Pesso e Vitor Cui. Um abraço para a turma da PRF aí, da Legacia de Tóflotona. Aí só tem fera, hein?